bom então pessoal nós começamos colocamos a água na vasilha né na verdade eu coloquei aqui um balde d'água no caixote e vou polvilizar o gesso né lembra é importante você perceber que eu tô colocando mais de um lado esse lado aqui é o lado que eu vou depois vou mexer ele e vou começar a pegar desse lado aí que não aonde ele vai chegar mais primeiro né a outra parte vai ficar esperando é para gente fazer o parte final da acabamento essas coisas assim né aí é importante fazer também depois se amassar dá uma hidratada nessa parede lembrando que é gesso no cima do reboco né e o início pegou só o forro aí quando o cliente tá sempre eu for ele resolveu fazer nas parede também que as para então é com algumas tortura né para tirar as imperfeições né na massa corrida e não consegue tirar então dá hidratado na parede que tira aquela aquele pó que fica na parede e também fica melhor para o gesso não se chupar muito rápido nessa parede né para você passar na as bradeiras com gesso e se não passar nada eles ele cerca muito rápido na parede né então você tem que dar uma hidratada de uma molhada né para ser com uma brocha o ponto do gesso é esse aqui ó para ele tá com uns 15 minutos ele como a parede tá fininha só mesmo para acompanhar eu vou começar com ele bem em modo se fosse mais do aprendi mato mais grosso de três para eles é endurecer mais um pouco né eu vou passando sempre baixo para cima né aqui no caso dando uma acertada assim ao contrário que para que é mais mais certo e vai fazendo o processo eu volto nos lá no cachorro que pega mais gesso vai passando né sempre esse processo depois você vem a pessoa perguntar muita gente a vez pergunta né quanto tem um demão de gesto tem que dar a janela não gente vai passar no gesso aqui como é fininho você vai dar essa camada aí é bem por completo né depois vai passar uma régua nos cantos nas lugares que você acha que precisa passar né e vem com outra demão você vai passar até ficar lisinho não tem demão quantidade de demão certo não essa caixinha no meio aqui a caixinha atrapalhando caixinha para fora lembrando é importante os eletricista né quando for colocar a caixinha em parede sempre deixar rente com o tijolo porque é por mais que essa parede eu tenho rebocado a caixinha tá sobrando para fora então ele deixou muito para fora eles tem mania de dizer não mas aqui quando eu venha com reboco com gesso cobre aqui mas não tem necessidade porque se ficar um pouquinho para dentro quando colocar o parafuso parafuso alcança né então aqui eu tô preenchendo ela por completo nessa parede tem que preencher ela por completo e depois eu vou é passar régua não se dá uma linha de certadinha nos cantos na verdade né porque como o gesso já tá na massa é mais para gente acertar mesmo os cantos que ele é um buscando tanto certinho é demais e não tem muita importância mas se bem que as paredes também não vai ficar ficar muito ruim né que tá mais feio mesmo os cantos é o que mais aparece na no serviço né os cantando feio fica o serviço fica feio eu mudei o o ângulo da câmera aqui vamos fazer esse é esse pedacinho aqui depois do canto né a próxima contra marca aqui se você tá iniciando é importante você saber que você ver aqui eu fazendo gesso com essa certa facilidade que ela é um comentário às vezes é uma coisa que as pessoas muito fala né e na hora que vão partir para prática eles eles têm dificuldade realmente é normal isso aí você tem que praticar você já como é que eu vou conseguir fazer tem que praticar você tem que saber é que esse isso aqui para mim que para muitos que já tem aquela prática né para você começar a sair fazendo uns pouquinho vai treinando aqui eu tô vindo com a régua né dando essa passada na régua aqui nos cantos para alinhar os cantos ficar bem certinho lembrando que a régua de gc tem que ser essa cantoneira tá não pode ser aquela de empreendedor que ela não vai conseguir encostar no canto certinho então tem que ser essa cantoneira assim aqui do mesmo jeito passando aqui no outro canto aqui eu tô nessa espada aqui para o meio aqui para tirar um pouquinho aqui tem um para ele tem um buraco aqui na verdade então pode régua não mas né como o importante que eu falei é somente os cantos né o demais a gente tá dando uma quebrada aí só isso aí para não ficar com lombos né é bem lembrando para vocês aí que não é inscrito no canal se inscreva no nosso canal deixa aquele like compartilha aqui os amigos para que nós podemos ter o crescimento aqui na plataforma né E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.